Uma senhora ontem se queimou com óleo. Graças a Deus, as pessoas que estavam ali dentro tinham as manhas de como fazer para evitar que a coisa ficasse pior, né? E ela não se apavorou. Na hora em que aconteceu, o fogo pegou no óleo que ela estava utilizando ali para cozinhar. E aí, amigo, aquela labaredona, né? Ela teve ferimentos, eu não sei se em uma ou nas duas mãos, mas ela teve ferimentos em uma mão e antebraço também. Os homens do corpo de bombeiros estiveram lá no local e aí eles falaram como é que aconteceu, como é que não aconteceu. Na avaliação que os socorristas fizeram, e ela também preferiu não ser encaminhada para o hospital, eles a liberaram para que ela pudesse ficar em casa mesmo, né? O que fizeram foi o abafamento da tal panela. E é isso que tem que fazer, viu? Se, por exemplo, pegar fogo no óleo que você está fritando qualquer coisa aí na tua casa, tem gente que quer levar embaixo da pia para poder tacar água, aquilo lá piora ainda a condição, viu? Espirra mais óleo quente para todo lado, filho. Aí você se queima muito mais. Então, o que tem que fazer? Tapa a panela lá no fogo. Começou a pegar fogo, você tem que pegar um pano molhado e, bumba, abafar. Quando você corta o oxigênio, acaba o fogo. Simples assim. Ou então pegar a tampa e fechar a panela. Se a tampa estiver ali à mão, rapidinho, você já tampa, pronto, acabou. Acabou. Acabou com o problema, né? Mas o pessoal do SEAT precisou fazer uma avaliação do estado dessa senhora. Homens do Corpo de Bombeiros vieram aqui para esta casa, na rua Riachuelo 355. Uma pessoa se queimou. Você estava mexendo com óleo? Exato, Camargo. Fazendo sua refeição à noite aí, infelizmente, houve um descuido aí, um acidente doméstico, né? Acabou por incendiar a panela ali com óleo. Felizmente, os outros moradores aí fizeram o procedimento correto de abafamento ali da panela para conter a propagação das chamas ali. Porém, infelizmente, houve ali uma caloria um pouquinho excessiva no seu antebraço ali e acabou ocasiando uma queimadura de primeiro grau, região de antebraço, um pouquinho da mão ali também. Uma situação bem mais tranquila do que esperávamos, do que fomos acionados. Ela até preferiu aí por ficar em casa, recusando o caminhamento. Inicialmente, houve até um chamado por médico vir para cá, né? Exato, é uma queimadura por óleo quente aí, principalmente quando é em cozinha, né? A gente já espera aí que membros superiores, braços também, em tórax, aí próximo ao pescoço, inspira bastante cuidados ali. Tem toda a parte clínica que envolve queimadura, então é primordial a presença do médico. Até em caso de evoluções aí da queimadura, isso é entubado até aqui na ambulância ainda. Mas o caso dela foi bem mais simples, apenas a região do antebraço mesmo. Foi feito aí o resfriamento e as orientações. O cuidado é esse, né? Tem que prestar atenção na panela. Exato. Acontecendo o acidente aí, o ideal nunca é jogar água, jogar no chão, se desesperar. É exatamente como fizeram aí, fazer o abafamento, jogar um pano molhado por cima, ou a própria tampa da panela ali para privar o oxigênio, de alimentar o incêndio ali, o foco de incêndio. E fizeram da maneira correta ali, infelizmente foi mínimo o dano ali, mas acabou tendo a lesão. Ela mesma não quis ser levada para o hospital? Não quis ser encaminhada, foi feito o procedimento orientado ali, que realmente foi apenas queimadura de primeiro grau, as orientações apenas para o resfriamento, não usar qualquer outro tipo de material, como dizem por aí, apenas água corrente mesmo. E caso haja necessidade aí, procurar posteriormente um ambiente hospitalar aí, caso a dor seja bastante excessiva aí, que é bem provável que não, ocorrendo de maneira correta aí o resfriamento, pode continuar a sua vida normal aí, a rotina da sua vida.